A licitura da viagem, que imagina, pedra achatada pequena, pedra achatada pequena, pedra achatada, pequeno seixo, né? É. Então, é Itapé Mirim, Itapé Baturinha, então é Itapé Mirim. Aqui é o restaurante que nós almoçamos. Ah, é Itapé Mirim, pedra achatada pequena? É, é seixo, né? Ah, que interessante. Olha o ladinho. Que bonitinho essas casadinhas. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. 13 Os caras são pontuais Eles olham isso ai Aqui tem o avião as 4 Estamos chegando no túnel Com os erradões Olha o som do meu barco Eu não venho com eles Comecei Comecei O cara veio também? Volta João Volta Faltado O cara me viu aqui Farol aceso Muito soltado É tão sujo Aqui tá ficando Branco? Tá bom indo? Tá muito perto do morro Tem um carro lá atrás parado Pode ir Tá indo pra cá de novo Vai mais no meio Pode ir João Tem a bicicleta só Tá indo muito pro morro João Tá piato? Tá De novo tá encostando no morro Tá indo pra cá Covado